Quem vai duvidar que até o que eu não tenho, pra você eu posso dar É loucura demais, loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais, loucura demais Esse amor que me faz entender vai me matar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de mudar mais E as loucuras que eu fizer não volta mais Eu tenho um coração pequeno pro amor que eu posso dar Por amor, por amor Me deixe de contar Que tudo é possível quando a gente quer amar É loucura demais, loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais, loucura demais Esse amor que me faz entender vai me matar É loucura demais, loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais, loucura demais Esse amor que me faz entender vai me matar É loucura demais, loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais, loucura demais É loucura demais, loucura demais